Bom dia, bom dia, mais um dia! E hoje o dia começou bem cedo, tivemos uma aula de yoga logo pelas 7 da manhã, depois foi manhã livre e aproveitei para fazer uma massagem, para relaxar, para ler, para tomar um banho tão bom e agora o sol hoje está meio escondidinho, mas agora vamos para Richie Cash, mesmo para o centro de Richie Cash e à tarde vamos a uma coisa muito especial que eu vou já mostrar só um bocadinho! E aí 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 Bem, então hoje fomos ver um satsanga, acho que é assim que se diz, do Prem Baba, foi tão, mas tão maravilhoso, E é engraçado porque veio encaixar-se em tudo o que tem estado a fluir ao longo do dia, todas as mensagens, tudo o que se tem estado a alinhar E depois a mensagem que ele passou foi completamente incrível mesmo, assim, de coração muito cheio, amei! Agora, agora estamos aqui, este é o sítio do convívio, uma guitarra para tocar, tem ali uma pandeireta, que também já tivemos a tocar ontem à noite, aqui mesinhas para comer E, enquanto aguardamos pelo jantar, vou ler um bocadinho, e, ah, vou mostrar uma coisa muito bonita, e é, vir à Índia com ténis clarinhos, dá nisto? Literalmente, enfiei os pés numa poça, pronto, e agora já batizei, então, São mega maravilhotos, muito mais bonitos, muito mais sujos! Então, é isto por hoje, e foi isto o dia de hoje, muito tranquilo, muito de amor, muito bom, mesmo!